Como não fazer poderes em animes? Tutorial passo a passo. Lá vem ele, Gabriel Pipicine, lançar mais uma pedrada. Será que eu vou me irritar? Não sei. Vamos ver, vamos ver. Poderes, tá aí uma parada. Eu já me irritei no poderes. Já me irritei aqui. Cara, piscine é uma experiência, tá? É uma experiência. Interessante, criativa, bem explicada. Ou ela é o Hakari, que nem se preocupa com spoiler, filhão. Eu não entendi o poder desse maluco até hoje. Papo reto, mano. Hoje a gente vai estar discutindo como não fazer poderes para os seus personagens em um anime. Mas... Vamos lá, vamos lá. Mais antes do conteúdo, vou... É, já me irritei que ele colocou o Hakari, né? Mas isso aí eu já esperava. É o modo superante, né? O piscine tem uma lista de piadas que ele fica repetindo nos vídeos. Então isso é comum, pô. Vocês aí deveriam se inscrever no meu canal novo now. Só vou falar isso uma... Now. ...e está certo se... E habla em inglês, tá? E habla em inglês, tá? Fala dele. Escreve lá primeiro o link... Now. Está aí na descrição, tá certo? Bom, agora sem mais delongas, bora direto para o conteúdo. Bora. Beleza, eu vou estar dividindo esse vídeo aqui em algumas poucas partes para separar melhor as coisas que me incomodam em poderes de animes. Bom que ele destacou que incomoda ele, Gabriel Pipicine, né? Porque ele já sabe que vai ser criticado. E ele vai poder usar como argumento que é a opinião dele. E ele está correto. Não que a opinião dele seja correta. Porque ele nunca acertou na vida dele, eu acho. Existem vários tipos, temáticas, estilos diferentes. Porém, não dá para falar de poder de anime sem falar pelo menos um pouquinho... Pelo menos dessa vez ele trocou a bermuda, né? ...de sistemas de poderes. E eu acho que a gente pode simplificar. O pé do piscina está inchado nesse vídeo? Cara, eu estou sentindo que nesse vídeo o dedinho do piscina... Esse aqui, ó, está até maior. Ele estava com os dedinhos pequenininhos, né? Tipo aquela salsichinha que vem enlatada. Sabe? Os salsichitos, né? Como é que é o nome daquela porra? Que tu... Para tomar uma cervejinha, comer, né? Está tudo pequenininho. Salamitos, isso. Está igual um salamito, né? Só que dessa vez está maiorzinho o dedinho dele. É. Eu acho que sei lá que não sei. Mishih já recomendou ao piscine para assistir Irumakun? Já. Já recomendei para ele ler Irumakun, né? Mas ele falou, ah, vou ler, vou ler. E não lê. O piscine só vê merda, cara. Quando o Liyama chega lá e diz, assiste essa merda aqui. Aí ele vai lá e assiste, porque é uma merda. Quando eu indico o anime bom, ele não vê, né? É culpa do Liyama, tá? É culpa do Liyama. Fica bastante as coisas aqui. O Liyama que também já indicou o Iruma para ele. Ele só não quer ver. Porque o piscine não vê anime bom. Ele só vê anime ruim. Dividindo o sistema de poderes em dois tipos. Os irrestritos e os restritos. Calma aí. Calma aí. Vamos voltar. Vamos voltar tudo. Ele está criando uma lógica aqui. Porém, não dá para falar de poder de anime sem falar pelo menos um pouquinho de sistemas de poderes. Tá. Ele vai criar uma... Cada sistema de poder tem uma lógica. Ele vai criar uma lógica para poder explicar todos os sistemas de poderes. É isso? Tá bom. E eu acho que a gente pode simplificar bastante as coisas aqui, dividindo o sistema de poderes em dois tipos. Os irrestritos e os restritos. Os irrestritos são animes como OniPis. Por mais que existam regras e coisas que os poderes de lá sigam, existe uma variedade infinita de frutas que pode dar os mais variados tipos de poderes, mano. Papo reto. Literalmente não tem limite. E os restritos são, obviamente, o oposto. Como, por exemplo, em Ajin. Que lá os... Cara, tipo, esse vídeo aqui foi feito para irritar 100%. Não é possível, cara, que ele vai comparar poderes, tipo, de, tipo, One Piece e Ajin, tá ligado? Tipo, com todo respeito, cara. Que loucura é essa, cara? Os personagens têm fantasmas que funcionam quase como stands em Jojo, só que... Stands em Jojo que podem ter qualquer poder também. É bom deixar isso claro. Só que eles são muito mais limitados. Por mais que cada fantasma tenha ou não uma habilidade única, eles ainda assim não vão conseguir, tipo, invocar um meteoro. Não sei. Vai que acontece. Não sei, Piscina. Simplesmente coisas mais básicas. Já logo de cara, nenhum desses tipos de sistema de poder que eu tô falando aqui são ruins por si só, tá ligado? O problema é que eles podem ser porcamente usados. Tá, vamos lá. Ele tá tentando. Ele tá tentando criar um raciocínio. Ele tá cozinhando. Gabriel Pipicine está cozinhando. Vamos respeitar ele, sem inveja. Agora, com isso em mente, a gente pode partir pra um dos meus problemas com poderes em anime, que é a falta de criatividade. Aí eu vou ficar maluco. Como assim? Como a gente tá falando de anime, uma mídia que ela é bem saturada, Jojo, que por temporada sai 200 animes completamente sem graças. E traz a mesma crítica de Marco Abreu ao capitalismo, tá? Camarada Pipicine. Pra quem não viu, o Marco, ele criticou o capitalismo num vídeo mais recente. Pichê com um monte de poderzinho igual, poderes com falta de criatividade é uma parada bem, bem recorrente. Vamos ver o que pra ele é falta de criatividade. Vamos lá. Personagens que o poder deles é simplesmente ser forte, mexer com fogo, gelo ou qualquer outro elemento, são uma parada que tende a ser sem graça. Papo reto, Piscine. É sem graça pra caralho. Eu até tentei. Eu tentei levar pra um lado mais jocoso aqui, mas já me arrependi. Não dá. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Não dá, cara. Isso porque são habilidades bem manjadas, tá ligado? Não tem nenhuma inovação nisso. Mas não é pra ter inovação. Eu tenho certeza que quando o autor cria um personagem com habilidade de fogo, não é pra ter uma inovação. Ele só quer que o personagem tenha habilidade de fogo. É literalmente isso, cara. Isso não é falta de criatividade, cara. Muito pelo contrário. Tem vários personagens que tem poder de fogo, de gelo, que conseguem usar esses poderes de maneira criativa, por exemplo. Sabe? Sei lá, mano. Apesar que você pode, sim, fazer personagens que são interessantes por conta da personalidade deles, como, por exemplo, o Ace, que eu amo do fundo do meu coração. Mas o poder é... Meh. Kimetsu. Poder meh, cara. Ele faz... Ele faz vagalume de fogo, ele faz cruz de fogo, ele bota bola de fogo. Bola de fogo, 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 bola de fogo. É claro, é um anime que sofre muito disso por conta dos... Qual anime que ele falou? Mas o poder é... Kimetsu. É claro, é um anime que sofre muito disso por conta dos personagens serem muito limitados a, tipo, só ter elementos básicos, nem... Como elemento básico, mano? Tem um maluco lá que tem a respiração da cobra. Tem a respiração do inseto. Respiração do amor. Como assim? Elemento básico, mano? Eletricidade, vento, fogo. Porra, mas... Caralho! Tipo... O que tu tá querendo, piscina? São elementos básicos? Que... Porra! Qualquer RPG também que tu pega aí pra poder jogar um RPG, um M.O.R.P.G., etc., vai ter essas porra também, mano. São elementos básicos. Água. Fogo. Terra. Vento, sei lá. Foda-se. Sei lá, mano. Medieval, caralho. Isso aí vem desde... Da Grécia Antiga, lá. Qual o nome daquele... Tinha um idiota lá na Grécia Antiga, lá, que falava que... Que a humanidade era quatro elementos. Sei lá, mano. Pô, isso aí, ó. Isso aí, ó. Isso aí, ó. Porra! Tá ligado? Eu acho que esse argumento de que, tipo, é sem criatividade... Assim, eu entendo que é algo manjado, tá ligado? É manjado. Quase todo anime tem um personagem com poder de fogo, poder de gelo, e etc. Só que esses poderes... Eu não acho que é sem criatividade, sabe? É algo básico. É literalmente o básico. E geralmente os personagens com esses poderes, com o tempo, vão desenvolvendo eles de uma maneira única. Tá ligado? É literalmente isso. É como se você começasse a jogar um MMORPG. Então, um mago. Tu tem a habilidade de bola de fogo. Tu atira uma bola de fogo. Aí, no final, tu tá invocando a pôr de um demônio de fogo maluco, que vai cagar fogo na cabeça dos caras, tá ligado? É tipo isso, mano. E não deixe... Filósofos naturalistas falavam que a arque, a origem de tudo, são quatro elementos. Isso mesmo, mano. Falei? Eu falei, né? Grécia Antiga, os caras falavam isso. Isso aqui te enganar. Eu também acho essa luta maravilhosa. Mal poder é completamente sem sal. Ah, não é, mano. Caralho, mano. Mas... Literalmente não é, mano. Mas não. Assim, minha opinião também, né? Ele pode estar certo. Não sei. Não sei. Não é porque o poder é simples que, logo, ele é ruim por padrão, tá ligado? Mas é o que tu tá falando, Gabriel Pipicine. O Pipicine tá maluco nesse vídeo. Tá vendo? Eu nem preciso, o pessoal fala. Nos comentários dos meus vídeos, né? Ai, porque você só zoou o Pipicine. Você não tem coragem de refutar ele. Eu não preciso. Ele faz isso. No próprio vídeo dele. Ele fala e depois fala que não é. Tá ligado? Tem um personagem com um poder simples, básico, manjado. Se o autor usar aquele poder de maneira criativa e fazer ele ser interessante, mesmo ele sendo básico, aí já é outra história. Pô, mas, por exemplo, ele tá falando que Kimetsu não utiliza o poder de maneira criativa. Mano, o maluco tem uma katana que sai fogo. Eu tô um pouco me fodendo. Eu quero ver ele dando pirueta na tela com a espada de fogo e foda-se, tá ligado? Eu não quero um poder ultra profundo e criativo, tá ligado? Eu não quero, eu não quero. A gente pode falar, por exemplo, o Deku de Boku no Hiro. Eu posso odiar Boku no Hiro mais do que todos vocês. Eu provavelmente odeio mesmo. Mas a gente não pode falar que ele não tem poderes interessantes, tá ligado? Quando o poder do Deku no início era apenas força bruta, era legal ver ele contornando o lado negativo do seu poder de se quebrar inteiro, sacrificando o dedo, usando o braço num momento bem pontual, o que dava valor pra aquela cena, tá ligado? Ele não só era forte por ser forte, ele tava sacrificando algo no processo. Porém, depois ele virou a merda de um Megazord cheio de poder e aí você esquece todo esse desenvolvimento, porque nem importa mais. Kimetsu também, que por mais... Hum? Desculpa. Calma aí. Ele falou que o poder do Deku era criativo porque tinha valor? Não, não é criativo. Tipo, ele tem que super força, é isso. Ah, mas ele se quebrava no processo. Isso é uma consequência. Mas você ter um poder não necessariamente requer que você tenha uma consequência também, cara. Tipo, ele era sempre curado, mano. Ah, mas o Deku, ele ia ficar com risco de perder os braços, aí começou a usar as pernas. Era só uma desculpa do autor pra ele ter a porra de um upgrade, tá ligado? Tipo, por mais que tenha essa... Eu tô puto com o piscine, eu tô puto com o piscine. Eu não sei como é que... Eles conseguem dar uma inovada como, por exemplo, com o Kokushibo, que ele domina a respiração da lua, que é um bagulho foda pra caralho, tá ligado? E é uma parada um pouco de... Verdade, mano. Poder da lua ninguém tem em anime, né? Difícil de ver, tá ligado? Nem tem essa porra aí de poder da lua, né? Lua? Nunca vi em anime. Anime fazer citação à lua não tem. Personagem que usa a lua como o poder principal dele. Nunca vi, piscine. Nunca vi. E olha que a mitologia japonesa tem lá o deus da lua e o deus do sol. E eu nunca vi isso em anime. Principalmente o Kokushibo, que ele invoca mini-luas. Pô, é o poder do cara. Ele corta e sai mini-lua. Nossa! Que poder criativo! Meu deus! Ele invoca mini-lua! Ai, 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 ai! Porra, piscine. Tu tá de sacanagem? Lunático. O que mais tem em anime é poder que vem da lua, caralho. Ou que poder que faz referência à lua. Porque, porra, anime, mangá, diretamente faz referência à mitologia japonesa, tá ligado? Ao folclore japonês. E a lua é muito importante dentro da cultura japonesa. A gente também tem a respiração do inseto, que é veneno. Não, não tem inseto, tá? É só veneno. Eu entendi a brincadeira dela ser um inseto em si, mas... Sem inseto aqui, rapaziada. Infelizmente, eu adoro um insetinho. Apesar que eu não gosto do design dela ainda, viu? Não pense que eu esqueci, não. O design dela é mó de boa, cara. Piscine e enlouquecer. O que eu particularmente gosto bastante em poderes de personagens são quando a criatividade em si é o foco da habilidade. Tá, vamos lá, vamos lá. Me explica, eu quero entender. Piscine, eu estou tentando te entender. Por exemplo, o Rudo de Gaxiacuta, mané. Que o poder dele é literalmente a criatividade em si. A habilidade dele é transformar qualquer objeto, lixo, em uma arma única. Que vai variar o seu poder dependendo do que ela for. Se ele usar essa habilidade em um talismã, vira um totem que protege ele de cada ataque. Se ele usar numa parafusadeira automática, o bagulho vira basicamente uma use. E por aí vai, tá ligado? É ilimitado, tá ligado? Por mais que ele não saiba o que é aquele objeto... Ah, entendi. Ele tem um poder... De criação. ...quieto, vaidade, habilidade... De manipulação. ...para ele. Ainda assim, a criatividade é a única coisa que barra ele de usar o seu poder. E eu gosto bastante disso, porque no caso do Rudo, tira um pouco do fator protagonismo dele, tá ligado? Porque ele não simplesmente desperta uma habilidade nova. Meu Deus do céu, são tantas palavras que estão sendo ditas aqui que não estão na Bíblia. É muita palavra aqui sendo dita, e nenhuma delas tá na Bíblia. O Pipicílio não vai ouvir a última trombeta. Opa, do nada. Ele só tá usando... Não vai, ele não vai. Ele não vai. Vai pro inferno, ele vai pro inferno. ...para o base do poder dele o tempo todo. Só muda que é um objeto diferente. Então não fica aquela sensação barata de... Ah, o personagem do nada desenvolver um poder completamente novo pra... Olha a lógica dele. O personagem, ele pode usar qualquer objeto pra poder criar uma arma ou criar algo que vai ter um poder específico. Perfeito? E isso é muito criativo, na opinião do Piscine. Perfeito. Eu entendi. E aí ele fala, porque isso não abre margem pra ter protagonismo. Porque ele não vai despertar um poder do nada. É, Piscine, ele só vai do nada arrumar um objeto que vai, de alguma forma, criar o poder que ele precisa ali na hora, né? Isso nem é muita conveniência, né, Piscine? Puxa vida. O autor nem pensou nisso na hora, né? Pois é. Derrotar o inimigo. Não, já tava lá. Ele só não tinha usado antes. Tá por reto. Ele só não sabia que o poder era aquele, né? O autor sabia. O autor sabia que o poder ia ser aquele, mas o personagem não sabia. Então tá tudo aquilo. Então, pra mim, falta de criatividade é uma das coisas mais limitantes na criação de um poder que acaba deixando ele... Vocês, quando vão ler mangá, vocês subestimam muito o autor, mano. O autor, ele tem controle de tudo que ele tá fazendo, geralmente. Ele sabe das coisas. Sem graça. É por isso que eu falo que poor scaling é burro. Porque no final da luta, vai ganhar quem o autor quer. Não importa se o outro é mais forte. Vai ganhar quem o autor quer. E ele pode usar uma justificativa boa ou não pra isso. Mas vai ganhar quem o autor quer. Não importa se um é mais forte, que o outro fez isso, aquilo outro. Não importa. Quem ganha é quem o autor quer. Viaja, mano. Mete o louco. Faz um poder que você nunca viu. Por mais que seja estranho ou esquisito. Ou pega uma temática simples e dá uma complicada nela. Mas complica com sentido. O que me leva pro meu próximo tópico, que é poderes ridiculamente complicados. Olha, mano, essa... Aí quando o poder é complicado, ele não gosta também? Daqui vai ter que ir pra One Piece. Porque como eu, que sou fã dessa obra, eu posso dizer... Meu Deus. One Piece tem poder complicado. Por que que você me fez gostar de One Piece? O que que eu fiz pra merecer isso? One Piece tem poder complicado. One Piece, mano. Agora com essa parada de despertar das frutas, tem um sistema de poder complicadinho, hein, moleque? O quê? Cara, sério. Sério, cara. Sério, sério. É a coisa mais simples do mundo, mano. Caralho, velho. Como assim, cara? Do Flamingo. Ele controla fios, produz fios. Despertou. Tudo vira fio. Katakuri, controla mochi. Despertou. Tudo vira mochi. Luffy. Borracha. Despertou. Ele ganha uma forma nova que transforma tudo em borracha. Kid. Magnetismo. Despertou. Ele transforma as pessoas ou objetos em polos magnéticos. Tipo, sabe? É um bagulho muito simples. Como assim, cara? Porque se você comeu um dos três tipos de frutas diferentes, que seriam Lugia, Paramiceia e... Lugia, Paramiceia... E zoa isso de... Como é que é? Comeu um pokémon, Piscina? Que porra é essa, cara? É um dos três tipos de frutas diferentes, que seriam Lugia, Paramiceia e zoa. Ele fala de propósito. Sério, ele faz de propósito. Eu tenho certeza que ele faz de propósito. Ele faz de propósito, mano. Não é possível. Isso descontando os tipos de fruta místico, é claro, irá afetar o tipo de habilidade que você vai ganhar ao despertar, dependendo do tipo da sua fruta. O que é de boa? O mais peculiar de todos sendo o das frutas zoa. Já que a vontade inata do animal que está dentro da fruta ao despertar pode tomar conta do seu corpo e sobrepujar as suas próprias vontades. Sim. Porém, se a sua vontade for mais forte ou estiver alinhada com o animal da respectiva fruta, aí vocês terão uma fusão perfeita. E isso que eu tô falando só do tipo de fruta zoa. Nossa, mas é algo tão básico, mano. Se a gente for falar da Paramiceia ou Lugia, os tipos de poder que você vai ganhar ao despertar serão completamente diferentes. Podendo afetar os seus arredores com o elemento respectivo da fruta. Porra, mané. Nossa, mas isso é tão simples, cara. Eu tava esperando ele falar de um Jujutsu, sei lá. Podia puxar até um Hunter Hunter aqui, se ele quisesse. Ele acha isso complicado? Então fodeu, mano. Então fodeu. O hamster na cabeça do Piscina que tá lá correndo, na rodinha que tem na cabeça dele, morreu já, o hamster. É o anime do pirata que estica? Pra que tudo isso? Meu Deus, mano. Ele tá reclamando que a porra dos animes não tem criatividade nos poderes. Aí quando o anime supostamente tem criatividade, ele reclama porque é muito difícil. Porra, caralho. Você decide, Piscina. Mas quando foi que o Unipiece virou essa bagunça? Vamos nem falar do Luffy. Vamos nem falar do Luffy. Quando a gente para pra anotar ali, ver as entrelinhas, essa parada de Joy Boy. Caralho, claro. Meu Deus do céu. Ele não só se estica agora, rapaziada. É muito mais do que isso. Ah, ele trechou umas coisas em borracha. Mas completamente fora do assunto do vídeo. Eu ainda vou continuar lendo o Unipiece porque até que tô gostando do arco atual. E não se preocupa não. Eu não vou te dar spoiler nem nada. Se você tá começando o mangá agora, em 2040 você chega na parte atual e aí você vai ficar por dentro. Que mentiroso. Que mentiroso. O Liyama, esse moleque é muito mentiroso, Liyama. Ele falou pra gente e tava achando chato. Agora ele tá falando que acha bom? Esse moleque é um mentiroso, Liyama. Eu tô rindo. Se complicar demais poderes numa obra pode acabar sendo complicado pro próprio autor, tá ligado? Pega o Hakkari Jujutsu Kaisen como exemplo, mano. A Kegê teve que fazer páginas explicando o poder do personagem por... Nossa, hein? Caramba. O autor explicou o poder do personagem. Ui, que chocante. Porque ele por si só não tava dando conta de explicar durante a luta. Assim, essas maluquices todas, mano, até tem um lado positivo por conta da originalidade e da criatividade que isso traz pro seu poder. Porém tem que ter um limite do quanto você consegue explicar um poder. Às vezes, colocar entre linhas demais numa habilidade acaba mais confundindo do que explicando. Se você cria um personagem que, sei lá, o poder dele é manipular madeira. E você começa a explicar que ele consegue manipular vários tipos diferentes de madeira. Ele usa um tipo específico de madeira pra fazer uma arma diferente. Ele usa mógeno pra fazer um escudo por conta da resistência. Ele também tem uma habilidade de secar madeira pra conseguir criar um tipo de carvão natural. E com outro tipo de madeira específico, ele faz uma fricção pra gerar uma chama. E agora ele consegue tacar bolas de fogo também. Mas além disso... Calma, filhão. Mas se ele tacar bola de fogo, ele não vai conseguir mais usar o poder dele de madeira. Porque vai botar fogo nas árvores ao redor, Piscine. Piscine, pelo amor de Deus, cara. Eu já encontrei um furo na tua habilidade nova, Piscine. Calma. Desenvolver uma habilidade ao decorrer de uma história é o melhor jeito de você complicar ela sem ficar algo confuso demais. Porém... Sim, eu concordo. Foi o que eu falei. Geralmente os poderes sem criatividade, que ele tá falando, eles começam ali numa base e com o tempo vão aumentando, né? Não adianta o personagem ficar 400 capítulos com o mesmo poder e... Viva! E aí quando adiciona um poder novo, é uma parada que muda tudo, tá ligado? Rapaziada começa a fazer teoria do poder do personagem porque ninguém consegue falar exatamente o que ele é agora. Progressão e equilíbrio, tá ligado? De nada adianta você ter um personagem com um poder extremamente absurdo, sendo que você precisa de um capítulo inteiro só pra explicar um tipo de habilidade que ele tem. Mas isso é legal, cara. Pô, assim... O mangá, ele é feito pra lançar semanalmente. Se o autor não consegue manter a comunidade daquele mangá ativa, conversando, batendo papo, teorizando, movimentando, dificilmente o mangá vai se tornar popular. Então quando o autor faz algo assim, é maneiro, pô. É maneiro, cara. O Jujutsu Kaisen mesmo, que por mais que a gente tenha o Hakari, a gente também tem vários outros personagens com poderes absurdos. O próprio Gojo, se você para pra reparar, ele tem um poder muito complicado de entender, tá ligado? Assim, é mais ou menos, né? A gente brinca que é impossível de entender, mas não é impossível de entender, né? Se a gente parar pra ler com atenção, com calma, dá pra entender. Dá pra entender, né? Dá pra entender. O azul, né? Puxa, né? O vermelho, taca pra longe. Aí o roxo faz pum. É isso, é muito fácil. Porém, a execução é simples. É tipo... um imã, né? Um puxa, o outro afasta, o outro junta e faz pum. Tá ligado? E tem a barreira. Ele tem um poder complexo, ele executa de uma maneira simples e inteligente, e isso não faz com que ele não seja algo criativo ou original. Então pra fechar, os erros que mais me enche o saco quando eu tô vendo algum anime, é quando o poder ou ele é extremamente complicado, a um ponto que nem o próprio autor consegue lidar com ele de uma maneira coerente, ou a falta de criatividade, ficar vendo vários poderes repetitivos, uns bagulho manjado, sem ter uma quebra nessa expectativa. É difícil pra caralho criar personagens com poderes interessantes, tá ligado? Não me surpreende que em obras extremamente consagradas e gigantes, a gente tem algumas confusões bizonhas aí. Isso é normal de acontecer. Porém, deixando bem claro que eu mal me aprofundei na confusão absurda. Não, eu notei. Porque, mano... Tudo é que são os sistemas de poder. A grande verdade é que o Pipicínio enlouqueceu, né? Hunter Hunter, Dragon Ball, essas paradas. Porque é isso aí, mano. Isso aí é uma coisa completamente à parte. Sim, o sistema de poder afeta o poder do personagem, como eu falei no começo do vídeo, mas ainda assim, mano, é um inferno... Dragon Ball. Lembrando que o Pipicínio tem um vídeo de Dragon Ball, onde ele só falou hipérboles e faláceis sobre Dragon Ball. Quem lembra, lembra. Essa parte, esse daí. Isso aí tem que ficar pra outro vídeo. E como o vídeo vai ficando por aqui, diz aí se você quer que eu fale dos sistemas de poderes, alguns complicados, que eu não gosto muito. Só comentar, mané. Porém, antes do vídeo acabar, eu gostaria de mostrar esta fanart. Ah, que linda fanart. Essa daí eu gostei, mané. Essa daí é só pra quem vê. Ah, que bonita, né? Todos os vídeos do canal vão pegar referência aí, filhão. Vou ter que deixar de ser um fã de seinen aqui e falar que eu achei fofo, filhão. Mas se você quiser que a sua fanart maneiríssima apareça aqui no canal, mano, entra no link aí na descrição do Discord do cenário. O que tem de complexo em Dragon Ball? Eu não sei. Tem o Goku. Tem o Ki. Aí tem o Super Saiyajin 1. O Super Saiyajin 2. O Super Saiyajin 3 é uma mutação. Ninguém precisa ter o Super Saiyajin 3 pra poder ficar mais forte. O 2 já pode cumprir com isso. O Goku, que é o diferentão da parada. E tem as outras transformações. É isso. Não tem nada de complexo. O sistema de poder de Dragon Ball? Seu parente, manda o seu desenho lá e ele aparece aqui no canal, beleza? Bom, mas antes de ir, eu gostaria de agradecer aos digníssimos, os membros do canal. E é claro, os meus amores, os marcados pelo estigma. Que são... Bom vídeo do Piscina, tá? Eu adorei, adorei, adorei poder ter essa aula sobre como não fazer poderes em animes, tá? Também é uma boa aula de como não fazer um vídeo sobre como não fazer poderes em animes. Adorei, adorei e adorei! Bom pra caramba, hein? Bom pra caramba. Bom pra caramba.